No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá a você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Bom dia, ministra. Bom dia, Luciano e bom dia a todo o Brasil que nos escuta nessa manhã. É um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Ministro. No programa de hoje, a ministra vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil foi o primeiro país a ter uma legislação específica para a promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Nascido no embalo da promulgação da Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela ONU em 1989, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei federal, a de número 8.069 de 1990, completou 21 anos ontem, dia 13 de julho de 2011. Nesse período, houve avanços, mas também surgiram desafios para que a promoção e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes seja, de fato, prioridade absoluta para a família, para a sociedade e também para o Estado. A ministra falará também sobre a aplicação de medidas socioeducativas em jovens e das ações do governo para promover a inclusão de pessoas com deficiência. A ministra Maria do Rosário começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Manaus, Amazonas. Através da rádio Amazonas FM, fala Odineia Araújo. Alô, Odineia, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia a todo o Brasil e bom dia, ministra. Bom dia, Odineia. Bom, ministra, como nós sabemos, o Luciano falou agora há pouco, o Estatuto da Criança e do Adolescente normalmente trouxe inúmeras conquistas para as nossas crianças e adolescentes. Agora, essas crianças, ministra, continuam sendo vítimas de abusos, como, por exemplo, na área sexual. Essa semana mesmo foi noticiada, inclusive, na imprensa internacional, que uma empresa norte-americana estaria organizando excursões para turistas sob uma fachada de atividade pesqueira, quando, na verdade, estaria aliciando meninas indígenas do município de Otávio, aqui no Amazonas, para a prostituição infantil. A senhora esteve reunida, inclusive, com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para pedir a ampliação, uma fiscalização de empresas de turismo de pesca que atuam aqui na Amazônia. Agora, como está sendo conduzido, ministra, esse processo e se já há algum dado novo que possa, então, ajudar a proibir esse tipo de crime hediondo? Odinéia, é uma excelente questão, porque o Brasil deve estar permanentemente mobilizado, Luciano, contra a exploração sexual das crianças e adolescentes em todo o território nacional. No norte do país, existem uma série de ações em curso, assim como em todo o Brasil. Agora, quando o Brasil lançou, por exemplo, um programa contra o tráfico de seres humanos e o cuidado específico com as fronteiras, Odinéia, aí também tem uma atenção especial nossa sobre o tráfico de crianças, particularmente na região norte do Brasil, tráfico para fins de exploração sexual. E no que trata este processo, nós estamos lutando com a participação ativa, inclusive, da Secretaria de Mulheres da Presidência da República, da ministra Irine Lopes, para que o processo contra esta empresa norte-americana não venha a ser arquivado. E, ao mesmo tempo, nós estamos com uma série de ações. Nas regiões de grandes empreendimentos, para onde um número muito grande de trabalhadores do sexo masculino se dirigem, nós temos uma série de ações para constituirmos conselhos tutelares de referência que possam trabalhar, identificando onde as crianças são vítimas e trabalhando uma rede de serviços para a proteção dos direitos dessas crianças, desde a prevenção até o atendimento. A nossa meta no Brasil, ontem, quando nós já registrávamos os 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é reforçar aquilo que a presidenta Dilma disse sobre o combate à miséria. Se o Brasil tem força, e tem, porque a presidenta lançou este desafio e um programa concreto para isso, para erradicarmos a miséria extrema, junto com a erradicação da miséria extrema, nós vamos colocar um ponto final na exploração sexual das crianças e adolescentes brasileiras, nas crianças que são vendidas na beira das estradas, em hotéis, em motéis. Hoje a gente tem uma parceria forte até mesmo com as associações comerciais, com os hotéis, para que isso seja coibido. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu identificar 1.800 pontos vulneráveis às crianças nas rodovias. E aí nós estamos agindo nestes pontos, nos postos de gasolina, nas unidades de ação, nos municípios, nas capitais também. Vamos juntos fazer essa batalha e impedir, inclusive, que os novos e grandes eventos que o Brasil realizará tenham empresas como esta, que trazia turistas para a região amazônica e, na verdade, os trazia para a exploração sexual. Isso tem que ter um ponto final e o Brasil está unido contra isso. Alguma outra pergunta, Odineia? Sim, Luciano. O ministro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao mesmo tempo em que merece ser louvado, até mesmo que a efetiva maioridade de 21 anos, também pode ser questionado, através de suas medidas sócio-educativas, que é em vigência atualmente. Será que essas medidas, ministra, não estariam colaborando, por exemplo, para, de alguma forma, proteger o seu dos margem-margemirins, que, valendo-se da proteção de alguns artigos do ECA, matam, roubam, assumem crimes praticados com partos de maior qualidade, porque, valendo-se da prerrogativa de que, aos 18 anos, eles terão suas fechas criminais erradas e, para piorar, ministra, ao terem designados para o cumprimento dessas medidas sócio-educativas, esses elementos ainda influenciam outros que cometeram, de fato, pequenos delitos. Agora, eu pergunto o seguinte, existe alguma possibilidade de rever o Estatuto para que haja diferenciação nas medidas sócio-educativas aplicadas para um e para outro elemento? Ou seja, há a diferenciação entre o pequeno e o grande delito, de fato? Olha, Diné, a gente já não chama criança e adolescente de elemento, não, viu? A gente chama de criança, de adolescente e, realmente, o nosso objetivo é fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, das medidas sócio-educativas, depende também de uma rede de serviços, porque quem determina qual a medida é mais adequada para um adolescente que entra em conflito com a lei, inclusive com as graduações daquilo que ele cometeu de errado, é o juiz, é o Poder Judiciário. Agora, cabe aos Estados e, para isso, o Governo Federal está muito atento e quer apoiar. Somente no último período, por exemplo, ao longo dos dois governos anteriores, o Governo Federal apoiou os Estados, construindo para os Estados 70 novas unidades para o sistema sócio-educativo. E isso significa que os Estados, os Estados da Federação, têm que cumprir a sua parte, formando adequadamente aquelas pessoas que estão dentro dessas unidades atendendo. E os juízes têm uma graduação que vai desde o menino à menina que, cometendo algo inadequado, devem reparar o dano, porque, em algumas coisas isso é possível, vou citar um exemplo. Eu recebi ontem um relatório do pessoal do Pará, do Observatório dos Adolescentes, que faz um trabalho muito interessante. Por exemplo, jovens que picham paredes, olha, eles têm um programa para orientar os jovens a não fazerem isto e ajudarem a limpar. Então, é uma medida sócio-educativa, que previne que este jovem faça coisas muito ruins além desta. Então, para este jovem, pode ser essa medida. Agora, tem jovens realmente que são, que utilizam, que cometem atos infracionais muito graves. Estes jovens têm que ter um atendimento diferenciado nas unidades, mas de resgate da condição deles serem positivos na sociedade. Quanto a adultos que usam jovens, as crianças e os adolescentes, para o tráfico de drogas, para assumirem crimes, foi aprovada uma lei, que, aliás, precisa ser mais conhecida do Brasil e dos juízes para ser aplicada, que redobra a pena para adultos que utilizam crianças e adolescentes no tráfico de drogas e em outros crimes. Isso tem que ser levado adiante com mais força. Então, eu peço o apoio de vocês, seu apoio, Odiné, e apoio do Poder Judiciário também. Estamos entrevistando a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, nossa convidada de hoje no programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela EBC Serviços. Agora vamos a São Paulo, da Rádio Tupi AM, a participação de José Maria Escachete. Alô, José Maria, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra Maria do Rosário. Bom dia, José Maria. José Maria Escachete, da Rádio Tupi AM de São Paulo. Ministra, o que temos visto e noticiado nos últimos tempos é uma série de violência contra as crianças e adolescentes. Violência que, muitas vezes, acontece no lar das crianças, lugar onde elas mais devem se sentir segura e com segurança. E eu pergunto à senhora, quando a violência parte dos próprios pais, o que se pode fazer, hein, ministra? Olha, José Maria, essa é uma questão muito importante, porque o lar, a casa das pessoas, por mais que a gente hoje precise, inclusive, compreender e valorizar a família como lugar composto não apenas tradicionalmente pelo pai, pela mãe, pelos filhos, mas a família mudou muito na sua composição. É preciso reconhecer positivamente até um apoio que vai da avó, dos tios, da família ampliada. E eu digo positivamente porque não dá para a gente falar só em crise da família. A família já mudou muito ao longo de muitos anos. Os problemas de uma era, às vezes, não são o problema de outra. Agora, a violência dentro de casa, ela é muito difícil de ser enfrentada. Porque há uma cultura também no que trata a violência contra as mulheres, de que lá dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente da casa, ninguém deveria agir sobre aquela situação. De uma certa forma, para as mulheres, a lei Maria da Penha, Luciano, enfrentou isto. Hoje a gente sabe que esse desequilíbrio do poder, que a mulher é vítima da violência, precisa ter um apoio externo para sair desta condição. É justo, necessário que a mulher seja apoiada, no que trata as crianças também. Então, as nossas políticas públicas no Brasil, elas trabalham em rede. Os CRAS, os Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, que são equipamentos mais especializados, coordenados aqui pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e instalados praticamente em todo o território nacional, eles podem ser um apoio importantíssimo à vida familiar. O que é importante é que quem também se dá conta de que na família de alguém está acontecendo isso, por exemplo, a escola, quando a criança apresenta, sabe, aquelas situações, professores, professoras, pessoal que trabalha em escola, que está nos ouvindo, a criança às vezes tão tímida, a criança sabe, que se sente diminuída na sua autoestima, que não consegue se comunicar, criança super carente, ou até que conta em segredo para a professora, porque confia na professora, o drama que vive em casa, é preciso que esta professora, que esta comunidade busque o apoio, que tem que ser também no Conselho Tutelar, nos Centros de Referência em Assistência Social, nas unidades de saúde, e a gente tem que fazer um cerco de apoio à família, retirando da casa, muitas vezes o abusador, alguém vai me dizer, ele é o provedor, mas a lei determina que, como provedor, ele tem que continuar provendo financeiramente uma família, mas a família não está condenada a viver com um adulto, que é um explorador, Luciano, um abusador, só porque ele paga as contas no final do mês, é importante apoiar essa família, em outro sentido também, que ela encontre um outro caminho. Agora, José Maria, enfrentar a violência dentro de casa, depende de todos nós, e é a parte mais difícil da violência ser enfrentada. Começa, às vezes, com um tapa, um beliscão, um empurrão, e vai indo, vai indo, vai indo, até outras violências que precisam ter um ponto final quando isso começa. Alguma outra pergunta, José Maria? Maria do Rosário, nesses 21 anos, nesse balanço que a senhora faz dos 21 anos do ECA, eu gostaria que a senhora falasse também um pouquinho sobre as crianças de rua, o que o governo faz para promover a inclusão dessas crianças que vivem abandonadas nas ruas das grandes cidades, principalmente em São Paulo. A criança, ela precisa ser percebida, Zé Maria, sempre no contexto da família e da comunidade. Nós fizemos uma pesquisa agora, o resultado saiu há poucos dias, em cerca de 300 municípios, e identificamos que as crianças estão nas ruas porque dentro das suas casas, elas não encontram o apoio necessário. Nesse sentido, encontram lá a violência, os maus tratos, ninguém, a negligência, que é ninguém que olha por elas, e aí elas vão para o mundo da rua, da vida na rua, é o crack, a droga, a exploração sexual, os pequenos furtos, o uso por adultos. Então, o que nós estamos fazendo? Essas crianças estão também no centro do programa Brasil Sem Miséria que a presidenta Dilma lançou. E quando a presidenta Dilma e a ministra Tereza Campelo trabalharam e apresentaram ao Brasil este programa, apresentaram junto um conceito. Zé Maria, é o busca ativa. A gente não vai colocar um guichê, sabe, um balcão, e ficar atrás do balcão esperando as crianças irem até lá. O busca ativa do Brasil Sem Miséria significa que o governo e os governos com os municípios, junto com o governo federal e a sociedade civil junto, igrejas, movimentos, conveniados ao governo federal, nós vamos até lá. Nós vamos ir ao meio da rua, fazer o caminho de volta da criança, verificar de onde ela vem, numa grande cidade como São Paulo, ou em Porto Alegre, em Recife, Salvador, nas cidades acima de 300 mil habitantes, onde nós nos dedicamos mais a perceber como as crianças estão vivendo nas ruas e o que é necessário fazer. Nós vamos ir até lá, vamos identificar e vamos buscar retomar laços da criança com a família que existe. Pode não ser a mãe, pode não ser o pai, pode ser a avó. Então, inserir a sua avó em programas de renda, como o Bolsa Família, e em programas de apoio sócio-assistencial, como, por exemplo, nos centros de referência em assistência social. Sabe, Luciano, muitas vezes aqui no programa, eu vou falar hoje sobre o Conselho Tutelar. É que a nossa rede, na área de direitos humanos das crianças, mais importante, mais poderosa no Brasil, são os conselhos tutelares. E essa rede, hoje, está em 98% dos municípios brasileiros. Então, para a área de direitos humanos das crianças no Brasil, nós estamos priorizando, capacitar, dar condições de trabalho e cobrar também a efetividade dos conselhos tutelares nos municípios. Aparentemente, esses conselhos tutelares terão um papel importante nessa busca ativa do Plano Brasil Sem Miséria, então. Terão um papel importante na busca ativa em atender as crianças, porque eles é que tomam, o conselheiro e a conselheira tutelar, são autoridades que a lei, que o próprio estatuto, confere a eles um mandato autônomo do prefeito. Nenhuma autoridade comanda a atuação do conselheiro, ele é autônomo. O que ele tem que atender? O interesse da criança. Então, Luciano, por exemplo, quem decide o que vai acontecer com uma criança quando dentro da casa dela existe violência, é o conselheiro tutelar. Depois o juiz vai ver. Então, se vai tirar a criança de dentro de uma casa onde ela sofreu abuso, se vai colocá-la numa instituição, ou se vai atuar para retirar o explorador. Isso tudo, quem faz essa medida inicial? Conselheiro, conselheira tutelar. Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, hoje com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje e ainda pela manhã na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República na internet. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. Agora a participação da Rádio 730 AM de Goiânia com Samuel Estraioto. Alô, Samuel, bom dia. Olá, Luciano, bom dia a você, bom dia, ministra, bom dia, Brasil. Ministra, eu quero tratar com a senhora aqui nesta manhã a respeito das medidas socioeducativas. Me chamou a atenção este levantamento realizado pela Secretaria de Direitos Humanos, a presidência, a respeito de que a cada adolescente internado no Brasil dois cumprem medidas em meio aberto. Porém, muitos voltam a praticar crimes. Ministra, eu quero saber da senhora o que fazer para essas medidas serem mais eficazes e que ações que são previstas, que investimentos são previstos sobre este ponto para serem realizados especialmente aqui no estado de Goiás. Olha, excelente, Samuel. Eu quero dizer que diante dessa pesquisa nós identificamos o seguinte, quem está falhando? São os adolescentes ou é o sistema em si? Eu acredito que nós todos no Brasil, quando falamos em medidas socioeducativas, estamos falhando. Então, os municípios, Samuel, são os responsáveis pelas políticas em meio aberto. Quando uma medida socioeducativa é determinada pelos juristas da infância, para um adolescente cumprir em meio aberto, o município é que tem que fazer cumprir essa medida. Em meio fechado, os estados são responsáveis. Bom, a nossa proposta é a reinserção na escola. Eu estou numa conversa super avançada, Samuel, Luciano, Brasil, também com o ministro Fernando Haddad sobre isso, porque o principal da medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não está 100% colocado em prática, na minha opinião, e no trabalho que nós estamos desenvolvendo. é o seguinte, cada unidade de atendimento socioeducativo ou cada programa tem que estar vinculado à escola. Porque como é que um jovem não vai voltar para a situação do crime, da droga, da violência, se a gente oferecer uma outra perspectiva, atender o seu contexto familiar e trabalhar de forma específica a formação profissional, a formação educativa, o avanço dele na vida. E Goiânia, Goiás, também Samuel, está na nossa lista de atendimento para colocarmos nas unidades de atendimento de adolescentes em conflito com a lei, unidades de educação. Ou seja, nossa meta é clara, em cada unidade fechada de internação de adolescentes em conflito com a lei, colocarmos também escola para a formação profissional. já que o grau de escolaridade desses jovens é muito baixo, escolas deixam o ensino fundamental para que o tempo que eles estejam lá dentro seja tempo de estudo, não tempo só de ficar pensando bobagem e se organizando com grupos criminosos. Essa é a nossa meta. No meio aberto, vincular também o jovem que está numa medida socioeducativa a notas, a desenvolvimento da vida escolar sempre com formação profissional. E agora no programa Bom Dia Ministro a participação da Rádio Tupi do Rio de Janeiro com Ana Rodrigues. Alô Ana, bom dia. Oi, bom dia amigos de todo o país que acompanha a entrevista com a ministra. Bom dia ministra. Nós gostaríamos principalmente de saber, ministra, com relação às crianças e adolescentes que vivem nas ruas, como responsabilizar os pais que abandonam dessas crianças, no que o Brasil avançou nesse sentido. Os pais são responsáveis também por isso. Assim como há uma responsabilidade também a ser destacada no poder público quando não oferece as condições, as famílias de sustentabilidade, apoio, eu considero que nada justifica o abandono nas ruas de uma criança ou de um adolescente. Compreendendo, como disse antes, a família como um lugar mais amplo do que só a responsabilidade da mãe, do pai diretamente. uma responsabilidade que é da família como um todo. Este é um sistema para ser enfrentado que vai desde a situação de gravidez. Por isso, o Brasil pensou, o Ministério da Saúde coordena um programa voltado à atenção no período da gravidez, do parto, nos primeiros anos de vida. Os vínculos entre a família, entre a mãe, entre o pai, entre família e bebê, eles se fazem nos primeiros momentos da vida. Quem estabelece esse vínculo não abandona, não deixa de lado, não é negligente. Sabe? A gente encontra a maioria das mães ainda, quando tem pouca coisa dentro de casa para servir na mesa, primeiro oferecendo para os filhos. E esse sentimento que a gente tem de proteção também das crianças é algo nobre, bonito, que precisa ser valorizado. Agora, por outro lado, muitas vezes a gravidez na adolescência leva ao abandono, o abandono, o uso do crack, da droga, também está vinculado a essa situação de abandono. Hoje nós temos no governo federal, posso dizer, com segurança, programas sociais que podem apoiar todas as famílias brasileiras a não abandonarem seus filhos. O Bolsa Família é isso. As ações, de um modo geral, do governo federal podem assegurar que, por motivo de pobreza, nenhuma mãe, nenhuma família no Brasil tem qualquer justificativa, ainda que pudesse existir, de abandonar uma criança no meio da rua. Por isso é que a gente vai fazer o caminho de volta. Quem está na rua tem que identificar por que está na rua, se é o crack, se é a droga, se é a violência dentro de casa e fazer a história de cada criança voltar até a sua origem, a família que existe, apoiá-las. Agora, o governo federal só pode fazer isso com o apoio sério dos municípios. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministra. E a NBR, a TV do governo federal está transmitindo ao vivo este programa e representa a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos, no sábado pela manhã e também no domingo à tarde. Agora, a participação da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu com Cida Costa. Alô, Cida, bom dia. Bom dia, ministra. A minha pergunta aqui de Foz do Iguaçu no Paraná, fronteira com o Paraguai e a Argentina, o controle é bem rigoroso na ponte que vem o Brasil e o Argentina, mas na ponte que vem o Brasil e o Paraguai, esse controle é bastante pequeno que se refere ao trânsito de crianças que estão aliciadas primeiro no contrabando e acaba no tráfico. É uma preocupação importante nossa aqui na fronteira. A outra questão é a necessidade de uma clínica, um hospital que atenda essas crianças e adolescentes que hoje estão viciados, que estão realmente com uma problemática muito grande. ontem fizemos um problema na articultura com as ruínas agora da infância e é uma problemática muito grande que a cidade entende com relação à droga de sábio. Olha, Cida, primeiro que a tua observação sobre a ponte Brasil-Paraguai, eu já anotei aqui como uma questão importante para o nosso trabalho, até para levar o conhecimento e buscar o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Trabalhamos juntos, que são nossos parceiros. A Polícia Rodoviária Federal, ela faz um trabalho de mapeamento e apoio às crianças nas estradas brasileiras. Eu considero que eles são anjos da guarda das crianças brasileiras. Olha, eu trabalho há muito tempo com isso, Cida, já estive também em Foz do Iguaçu, já estive do outro lado da fronteira, no Paraguai, na Argentina, para trabalharmos juntos com a comunidade internacional o enfrentamento da violência e da exploração sexual de crianças e adolescentes. E o que eu identifico é que nós precisamos ter ações, pelo menos, em dois planos. Uma ação protetiva das crianças e de atendimento àquelas que são levadas pelas redes criminosas, porque são redes organizadas. Tem gente que lucra muito com a exploração das crianças do Brasil, do Paraguai. Então, é rede de crime. E aí, a gente precisa também da atuação da polícia. Ali mesmo, em Foz do Iguaçu, há cerca de oito anos atrás, eu já estive em várias ocasiões, mas eu estive em contato quando fui relatora da CPI sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes com o modo de agir das redes criminosas. Sabe, Luciano, pegava as crianças em um lado da fronteira, levavam para outro e aí dopavam, drogavam. As adolescentes adquiriam dívidas que nunca mais conseguiam pagar e eram impedidas de voltar para casa ou de voltar para qualquer lugar. O enfrentamento ao tráfico de seres humanos, Luciano, é uma prioridade do governo federal. E agora, inclusive, a Polícia Federal está atuando sobre isso no programa de fronteiras. O Ministério da Defesa também participa deste programa sobre fronteiras lançado pela presidenta Dilma e nós tivemos um avanço. Em anos anteriores, as polícias olhavam a carga que estava no caminhão. Eles olhavam assim, se era contrabando ou não. E, óbvio, esse trabalho é parte do trabalho policial e é importante também contra o crime. mas hoje, eu posso te dizer que as polícias estão orientadas a realmente verificarem quem está sendo transportado. Que criança, quem é que está ali, que documentos tem, seja carro, caminhão, táxi, e a gente vai reforçar sua denúncia, sua observação sobre a ponte Brasil-Paraguai. E agora vamos contar com a participação da Rádio 88 FM de Porto Seguro, na Bahia, com o Tarciso Porto e fala com a gente ao vivo. Alô, Tarciso, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, ministra, Maria do Rosário. Eu acompanhei, tenho acompanhado com atenção aí a explanação da ministra e ela falou agora há pouco sobre a independência dos conselhos. E, ministra, é claro que o Estatuto da Friar do Adolescente é uma conquista grande, mas a aplicação desde o Estatuto depende dos conselhos. E aqui, terceiro quadro instituto turístico do país, a cidade mais temer habitantes dos interesses dos governos no estado atual em dotar os conselhos de condição de trabalhar. Só para ter ideia da data, ontem foi lembrada por nós, mas nenhuma ação do governo municipal para lembrar a data. E, conversando com os conselheiros, a gente percebe que a conta de luz do prédio do Conselho de Tutelar ou do Telefone da Água são cortados porque a prefeitura não cumpre isso. É uma coisa patética, até. E aqui, temos dois conselhos para ter diversidade que recebe milhões de turistas no ano. ou no centro, não cuida só das crianças adolescentes aqui como turistas. E a gente vê o desinteresse deliberado desse governo. Ministro, o que fazer para que os municípios, eu daqui também, tenham mais comprometimento com isso, dotar os conselhos tutelares para funcionários. A gente vê aqui um desinteresse mesmo, parece uma coisa deliberada, até parece intencional, ministro. O que fazer que está sendo feito? Olha, pois é. Sabe que a Bahia, nesse sentido, viu, Tarcísio, ela nos preocupa porque dos municípios, dos 92 municípios brasileiros que não contam ainda com conselhos tutelares, 52% se concentram em três estados, no Maranhão, na Bahia e em Minas Gerais. E nós vamos ter uma atuação mais dedicada a estes estados para criarmos os conselhos tutelares nestes estados, ou seja, em cada um destes municípios onde eles estão faltando. Também, não existe uma regra clara no Estatuto sobre qual é o contingente populacional que deve ser atendido por um conselho tutelar. Qual é a referência? Então, tem conselhos tutelares instalados que atendem um contingente populacional menor, que conseguem dar conta do trabalho, da atenção às crianças de uma determinada região. Agora, tem conselhos tutelares que atendem praticamente uma cidade inteira, às vezes, uma capital. E isto prejudica. Então, esta é uma regra que precisa ser melhor estabelecida também no plano federal e já estamos empreendendo estudos, Tarciso, com esse objetivo. O governo federal está pronto a apoiar. Nós vamos ter grandes eventos no Brasil. A nossa meta é constituirmos nas capitais, a começarmos pelas capitais que vão receber os jogos, os grandes eventos, como a Copa do Mundo e todos os grandes eventos que vão estar em curso no Brasil no próximo período. A começar por estas, chegando a todas as capitais brasileiras, nós queremos ter conselhos tutelares de referência, equipados devidamente, com capacidade de mobilidade, com carros. Nós já conseguimos estabelecer um bom aporte de veículos para os municípios desde o ano passado, para os conselhos tutelares. Nós vamos interligar por internet, por rede, os conselhos tutelares das capitais que já está em curso, várias delas interligadas e tratar disso no interior do Brasil também, para ajudar na localização de crianças desaparecidas, da situação do tráfico de crianças. Salvador é uma grande cidade. O governo federal, assim como com as demais capitais, tem prioridade pela atenção neste momento a estas cidades e está à disposição para receber projetos para apoiar e implantar em Salvador, assim como nas demais capitais, os conselhos com capacidade de atendimento 24 horas e os núcleos de atendimento à criança que sejam núcleos integrados. Este é um plano que nós estamos trabalhando com a presidenta Dilma porque o Brasil quer ter a marca de um país que protege suas crianças em todo o território nacional. Estamos entrevistando a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, nossa convidada de hoje no programa Bom Dia, Ministro. E agora, vamos com a participação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. De lá, fala Carlos Viana. Alô, Carlos, bom dia. Muito bom dia. Agradeço a participação, quero dar um bom dia também à ministra Maria do Rosário. Ministra, eu vou fazer uma rápida colocação antes da minha pergunta. Eu tenho acompanhado aqui em Belo Horizonte debates sobre a maioridade do ECA nesses 21 anos e os juízes que lidam nas varas infracionais da juventude e também aqueles que atendem aos adolescentes nos centros sócio-educativos têm apontado dois quesitos para a melhoria dessa lei e que praticamente ninguém comenta no Brasil. A primeira delas é a criação de varas especiais junto aos tribunais de justiça para que os casos de agressão adolescente e também os processos tenham maior celeridade nas suas conclusões. Hoje, não há varas para a infância e a juventude no caso de um adulto que agride e isso é considerado pelo Indio Indes como um atraso nos processos. A segunda é a tipificação dos crimes dentro do estatuto. Hoje, um adolescente, por exemplo, pode cometer um, dois, três, quatro, dez atos infracionais que ele receberá uma medida sócio-educativa de no máximo três anos. Os juristas entendem que esse é um passo importante para os crimes graves, para aquelas situações de latrocínio, assalto, homicídio que acabam se repetindo durante a trajetória desses adolescentes. Eu gostaria do seu posicionamento sobre isso. o que é que podemos fazer para evoluir o ECA nessa questão da responsabilização tanto dos adultos quanto dos adolescentes considerados mais perigosos? Olha, sabe, Carlos, eu proponho que a gente, inclusive, que todos nós tenhamos o apoio firme às varas especializadas no Poder Judiciário para o atendimento às situações em que as crianças e adolescentes são vítimas e, a partir disso, possamos refletir juntos sobre a segunda questão que tu apresentaste. Veja bem, nós temos no Brasil de hoje, um Brasil que avançou muito, um Brasil que tem melhores indicadores de educação para as crianças e jovens, melhores indicadores de mortalidade infantil que reduziu significativamente ao longo dos últimos anos, num Brasil que tem enfrentado as desigualdades regionais. Neste Brasil, nós ainda temos grandes desafios e talvez um dos principais deles, ao lado do combate à exploração sexual, seja o combate à violência que atinge os adolescentes. Nós temos hoje, a cada dia, 15 jovens, 15 adolescentes mortos no Brasil por motivo de violência. Seja bala perdida, enfim, o crime agindo, o extermínio de adolescentes e aí entra também a droga, entra também aquela situação do trânsito, que também é uma forma de violação e de violência, que é uma ampla mortalidade. Então, olha, nós não estamos oferecendo aos jovens brasileiros ainda a segurança devida. É preciso fazer com que os jovens brasileiros, os adolescentes e as crianças brasileiras tenham um atendimento fundamental anterior para que não se envolvam e não sejam envolvidos na vida do crime, no cometimento de atos infracionais graves como esses que aqui estão citados, que foram citados por ti. A tipificação, se isso significa a pura e simples redução da idade penal, eu acredito que nós não estaríamos encontrando uma solução devida à possibilidade do enfrentamento da violência no Brasil. E eu, quando defendo contra, viu, Luciano, a redução da idade penal, eu não quero passar a mão na cabeça do adolescente que comete situações graves, não. Eu acho que ele tem que cumprir a medida adequadamente. Três anos na vida de um adolescente é um tempo também sério para um adolescente que tem 15 anos. O significado de três anos é chegar aos 18 dentro de uma unidade, mas a pergunta que eu me faço, porque a minha responsabilidade é reverter isso também, Carlos, é o que ele fica fazendo dentro dessa unidade. Lá dentro, o nosso compromisso é que ele saia de lá para nunca mais cometer algo que realmente seja agressivo, violento contra quem quer que seja. E nós ainda não estamos fazendo essa parte acontecer no Brasil dos nossos dias. Agora no programa Bom Dia, Ministro, vamos a Fortaleza com a Rádio Jangadeiro FM. De lá fala Alex Mineiro. Alô, Alex, bom dia. Vamos refazer o contato aí com a Rádio Jangadeiro de Fortaleza. Enquanto isso, descemos. Vamos a Porto Alegre da Rádio Bandeirantes, Matheus Schuck. Alô, Matheus, bom dia. Muito bom dia. Bom dia também à ministra Maria do Rosário. Ontem em Brasília, ministra, em um seminário em comemoração em alusão aos 21 anos do ECA, a senhora manifestou a intenção de intensificar as ações à prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes nas cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014 e também em regiões onde serão construídas as hidremétricas de Giral, no Oraima e em Belo Monte, no Pará. Essa questão da exploração infantil, as políticas públicas têm sido mais intensas e mais comuns, eu diria, mas ainda é um problema grave na minha opinião e muitas reportagens têm mostrado também o problema da exploração infantil, principalmente nas regiões de fronteira. Queria que a senhora especificasse e mostrasse como serão essas ações na cidade-sede da Copa do Mundo e se existe um plano especial também para combater a exploração infantil nas cidades de fronteira. Olha, eu estava sentindo falta desse sotaque aúcho também. Quero mandar um abraço também aí, Matheus, e dizer que esse programa é muito interessante porque ele tem todos os sotaques do Brasil. Agora, Matheus, cidades de fronteira, a gente tem um programa, uma política no âmbito do Mercosul muito interessante que se chama NINHOS, NINHAS SUR. É uma integração do Brasil aos países vizinhos para trabalharmos de forma integrada e, por isso, inclusive, quando veio a pergunta de Foz do Iguaçu e a questão de Foz do Iguaçu sobre a ponte Brasil-Paraguai, eu já fiquei aqui matutando, como é que a gente pode agir de imediato para colocar em prática essa integração que é das polícias e dos programas de atendimento. Esta é uma atenção importante. Eu, pensando na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, Livramento, Ribeira, Uruguaiana, ali na nossa região sul, ali também nós precisamos intensificar esses programas que estamos desenvolvendo em diversos lugares do Brasil. Sobre capitais e Copa, realmente, pessoal, nós estamos em curso, vamos colocar em prática um plano de ação que passa por conselhos tutelares de referência equipados e 24 horas, que trabalha com o nosso Disque 100, que é o principal instrumento de denúncia da violência contra direitos humanos no Brasil, que atende crianças e adolescentes vítimas. O Disque 100, um telefonema gratuito, Luciano, de qualquer lugar do Brasil, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é atendido em uma central de atendimento e move uma rede que liga de novo, que mobiliza lá no município de onde vem a denúncia, uma forma de agir para proteger a criança, para proteger o adolescente, além de outras áreas que também são atendidas por módulos específicos do Disque 100, como idosos, LGBT, pessoas com deficiência e população de rua. Mas, sobre a criança, o nosso plano é termos também núcleos integrados de atendimento, que perpassa, Matheus, as varas especializadas que o seu colega de Minas Gerais trouxe também como proposta, lugares onde a criança entra ali e vai ser atendida em todas as suas necessidades. A polícia já está ali dentro, esses chamados núcleos de atendimento integrado. O nosso trabalho prevê, inclusive, que hospitais de referência possam atender o exame de corpo delito das crianças que são vítimas. Então, nós queremos estar 100% preparados, não apenas para atender a comunidade internacional, os estrangeiros, os turistas que vão vir ao Brasil, mas a intenção mesmo é atendermos as nossas próprias crianças e termos condições de atender esses grandes eventos, mostrando ao mundo e a nós mesmos a capacidade de proteger os direitos das crianças brasileiras. Ministra Maria do Rosário, refizemos o contato com Fortaleza da Rádio Jangadeiro FM e fala agora Alex Mineiro. Alô, Alex, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, bom dia, ministra. Bom dia. É o processo de adolescente completa, 21 anos, porém, o Ceará ainda apresenta dados preocupantes. Nosso estado tem o maior índice de superlotação do país em centros educacionais votados para adolescentes em conflito com a lei. O levantamento aponta que as unidades cearense funcionam com mais de 67%, além da capacidade máxima. Em termos proporcionais, o Ceará é a sexta unidade federativa com o maior número de adolescentes presos. O SEDECA Ceará aponta os centros educacionais como unidades onde os jovens sofrem agressões de ordem física e psicológica e não tem qualquer trabalho educacional. Ministra, como é que a senhora analisa essa situação? Agora, no início de agosto, nós vamos ao Ceará inaugurando uma atividade que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República estará desenvolvendo nesse ano e nos próximos anos, chegando a todas as capitais brasileiras. Nós vamos inaugurar, começar pelo Ceará, as Caravanas Nacionais de Direitos Humanos e vamos estar visitando essas unidades com superlotação nos dias 18 e 19, em atividades organizadas com a coordenação de direitos humanos do governo estadual, o doutor Marcelo Uchoa, que coordena, também a Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza e também do interior do Estado, várias cidades. Então, quero já deixar agendado, viu, Alex, que possamos tratar deste tema diretamente aí no Ceará com prioridade e entra no rol das nossas questões. Agora, eu sempre digo o seguinte sobre o Nordeste do Brasil. Às vezes, as pessoas, Luciano, nos dizem, no Nordeste do Brasil existe a exploração sexual. Eu sei. Existe. Nós temos que combater com força. As nossas praias, os nossos lugares lindos do Brasil, não dá para ter ali uma menina, um menino explorado sexualmente. por outro lado, a gente tem que cada vez mais dizer que estes fenômenos não acontecem só no Nordeste, porque senão fica numa desvalorização regional e as outras regiões pensam, não, exploração sexual, violência contra crianças não é comigo. Violência contra crianças, lamentavelmente, existe em todo o país e nós vamos enfrentá-las em todo o país. No Nordeste, especialmente, Fortaleza, nas praias, nas regiões turísticas, está aí o nosso plano sobre as capitais, justamente para fazermos um projeto dos conselhos tutelares bombarem e termos melhores condições de atendimento, integrando as políticas todas para a proteção dos adolescentes, identificação de quem explora, seja estrangeiro ou brasileiro e responsabilidade criminal destes criminosos. E agora, aqui de Brasília, a participação da Rádio Nova Aliança com Isabel Fidelis no Bom Dia, Ministro. Alô, Isabel, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Ministra. Ministra, hoje os adolescentes têm um fácil acesso às drogas, em especial o álcool. Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente proibir a venda de bebidas para esse grupo, essa lei tem sido bem fiscalizada? Olha, pois é, ontem na Câmara dos Deputados, o deputado Carimbão, inclusive, chamou atenção sobre essa lei e sobre a necessidade mais efetiva de fiscalização. O importante também é que a responsabilidade não é só dos fiscais estarem ali num bar, num restaurante, verificando se o álcool é vendido para os adolescentes ou não. É que os donos, os proprietários dos estabelecimentos tenham duas, claramente, na sua consciência, dois aspectos. primeiro, que vender álcool, droga, droga, por óbvio, ilícitas, mas que o álcool também, como droga lícita, ele, vendê-lo para crianças e adolescentes, favorecer o acesso, é um crime, o estabelecimento pode ser fechado, porque está descumprindo uma legislação, e, por outro lado, que eles tenham consciência também. Será que é demais pedir que as pessoas tenham consciência também do seu papel na proteção dos direitos da criança? Olha, no plano decenal que nós estamos preparando com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente começa falando de uma cultura de direitos da criança. O governo federal, estadual, municipal, tem que fazer sua parte, mas na própria Constituição diz o seguinte, sociedade, a família, também tem que fazer a sua. Então, eu quero, pela sua pergunta, até mesmo, viu, Isabel, chamar a atenção dos órgãos fiscalizadores em cada município, aqui no Distrito Federal, nas cidades satélites, da necessidade de fiscalizarmos mais, mas, por outro lado, chamar a atenção dos donos, proprietários, dos restaurantes, enfim, de que eles estão descumprindo a lei, sujeitos ao fechamento do seu estabelecimento, mas estão também comprometendo a vida das crianças e adolescentes. Ministra, a senhora fez referência durante todo esse programa, evidentemente, à importância dos conselhos tutelares. Ontem, na Voz do Brasil, foi destacado isso. Uma das conquistas do Estatuto da Criança e do Adolescente foi a implementação desses conselhos tutelares, mas também se apresentava como um dos desafios fazê-los funcionar adequadamente. Nós tivemos a participação aqui, se não me engano, lá da Bahia, falando que um conselho só para Porto Seguro era muito pouco para atender, inclusive, o grande afluxo de turistas. Como é que se constitui um conselho tutelar? Isso é uma iniciativa da sociedade, do governo local? Como é que é isso? É uma iniciativa do governo local com a sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente criou dois programas, duas políticas públicas essenciais para o sistema de garantias funcionar. O primeiro é o conselho tutelar e o segundo são os conselhos de direitos da criança e do adolescente. Estes dois tipos de conselhos, eles atuam no plano municipal, ainda que os estados também tenham conselhos estaduais de direitos da criança e existe o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que é composto pelo governo, pela sociedade civil e que, inclusive, eu tenho a honra de presidir no atual momento no Brasil, que é o CONANDA. No âmbito do município, o conselho tutelar é formado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente também por lei ou normativa municipal. ele é escolhido pela comunidade, ele é formado cada conselho por cinco conselheiras ou conselheiros, cabe ao prefeito, ao município, garantir, prover as condições de funcionamento do conselho, inclusive, a remuneração dos conselheiros. Mas isso, no Brasil de hoje, ainda não está muito bom. Porque, sabe, Luciano, tem municípios que o conselho tutelar é bem apoiado pela prefeitura, outros que a prefeitura não apoia nada. Então, tem conselhos que o conselheiro recebe um salário adequado ao exercício da sua função, porque ele não pode estar em outros trabalhos, ele tem que trabalhar 24 horas, e existem outros municípios que o conselheiro trabalha até voluntariamente, sem ICB. Então, hoje nós sabemos que nós precisamos de uma nova lei federal que vai nos ajudar a normatizar tudo isso e verificar como é que a sociedade pode cobrar a atuação do conselho. Porque, em que pese o conselheiro ser muito poderoso nas medidas que toma, ele também tem que prestar conta se as suas medidas estão sendo efetivas e positivas para as crianças brasileiras. Pois é, essa relação de poder traz uma necessária responsabilidade. Sem dúvida, é muito importante. A sociedade escolhe os conselheiros e o poder municipal que institui esse conselho. Exatamente. Isso ainda tem que ser melhor desenvolvido, melhor exercitado no país. É, porque, na verdade, Luciano, o que nós ainda não temos na lei é a quem os conselhos tutelares prestam contas dos trabalhos que desenvolvem. Pode ser, inclusive, considerado que é o Ministério Público. Mas, por outro lado, isso nem sempre é feito. Então, existir um relatório, ainda que preservando a identidade das crianças, as condições de atendimento das crianças, mas sobre a efetividade dos conselhos tutelares, é o que a norma legal precisa também apresentar para o próximo período. Ainda assim, eu gostaria de destacar que nós, sabe, nesses 21 anos, tivemos avanços muito importantes. Por exemplo, nós tivemos uma redução da mortalidade infantil em 21 anos de 61% no Brasil. Olha as campanhas de vacinação, o trabalho das unidades básicas de saúde. Isso está lá no Estatuto. E, realmente, a atenção a isso levou a menos mortalidade infantil no Brasil. Eu queria também referir que aumentou a expectativa de vida, justamente por isso, dos homens e mulheres brasileiras. Hoje, nós temos uma expectativa de sete anos a mais de vida dos homens e dez anos a mais de vida para as mulheres brasileiras. Onde é que isso começou a mudar? Na infância, na primeira infância, justamente com as crianças. A repercussão de toda uma vida das pessoas começa nos primeiros anos de vida. Vale a pena também referir que nós conseguimos reduzir de 1993 para 2009, de 27% de brasileiros e brasileiras que não tinham registro civil de nascimento, nós já reduzimos para 9%. E vamos reduzir ainda mais, porque a nossa meta no Brasil é conseguirmos erradicar o subregistro de nascimento com um programa que está em curso no Brasil, que coloca dentro das hospitais, dentro das maternidades e também orienta as parteiras, tem lugares do Brasil que as crianças ainda nascem com as parteiras, nesse trabalho nós vamos reduzir a um grau ínfimo o subregistro civil de nascimento, que é o primeiro documento de cidadania, certidão de nascimento. A nossa meta, Luciano, no Brasil, com a presidenta Dilma, é que cada criança brasileira ao sair da maternidade, ela já tenha o registro civil de nascimento, a certidão de nascimento. E com isso, nós vamos estar, sabe, muito mais capacitados para todas as políticas públicas no Brasil. Nós conseguimos, ao longo dos últimos anos também, retirar do trabalho infantil cinco milhões de crianças e adolescentes. Sabe, são números grandes, importantes. Então, quando a gente fala do estatuto, não vamos falar só da violência, que esse é o nosso desafio enfrentarmos, mas vamos nos dar conta que o estatuto da criança e do adolescente, ele estabeleceu prioridades na saúde, na educação, na documentação básica, na assistência social, com o Bolsa Família, que tem como referência a criança estar na escola para a família receber o benefício do Bolsa Família e todas essas políticas integradas estão assegurando uma vida melhor para os brasileirinhos, brasileirinhas do Brasil. Essa é a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, aqui no programa Bom Dia, Ministro. Rapidamente, a última participação de hoje vem de Belém do Pará, da Rádio Belém FM, Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos, bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia. Meu nome é o senhor da Rádio Belém FM, muito obrigado por participar mais uma vez, nós temos a comentar, mas eu queria dizer que os jovens, as crianças, as crianças do Pará, são praticamente abandonadas pelo governo do estado. Eu acho que, se por si, você pode ter se conhece, evidenciar pessoalmente a situação das crianças, adolescentes que estão aqui abandonadas pelo governo do estado, pelo município de Belém. Nós vemos todo dia nas jornais, televisão, a impressa, a melhoria de cinema aqui, o abandono que os crianças adolescentes estão aí, da modalidade. Eu acho que o governo do estado, tem que se unir com a federal para poder fazer algo de bom para os crianças que estão aqui abandonadas. Vocês teriam algum projeto imediato para isso virar na prática, não fica só na teoria, ministra? Bom dia. Bom dia. Olha, nossa parceria pode ser total também com o governo estadual, com a prefeitura. Tu sabes também, não é, Antônio Carlos, que o governo federal não olha o partido que está governando. O governo federal olha para as crianças e para a população brasileira. Então, eu quero deixar em aberto totalmente a nossa relação com o Belém do Pará, com o estado do Pará, mesmo os grandes investimentos que estão sendo feitos aí na região em hidrelétricas, grandes obras e que estão em curso, nós já estamos atuando firmemente, por isso que nós citamos ontem, já foi referido aqui, Belo Monte, depois lá, Rondônia, Giral, essas grandes obras têm de nossa parte uma atenção especial. Nós estamos desenvolvendo, desencadeando um plano de ação para que essas regiões não tenham o aumento da violência, da exploração sexual. Sabe por quê? Porque essas grandes obras levam também um grande número de homens e nós precisamos trabalhar com toda essa comunidade, com os trabalhadores, com as empresas que já participam de um hall de ações para essa região para que esses trabalhadores tenham a clareza da proteção dos direitos da criança. Então, essa questão que nós falamos aqui, conselhos tutelares, apoio, recursos mesmo e a questão do enfrentamento à exploração sexual são muito importantes. Agora, sabe, Antônio Carlos, nós não estamos de olhos fechados. Tem várias pessoas no Pará que o governo federal protege porque são ameaçados de morte, porque denunciam a violência e a exploração sexual. A essas pessoas, neste momento, eu mando o meu abraço e que elas não desistam e que contem conosco para continuarmos lutando na proteção das crianças e adolescentes. Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, muito obrigado por sua presença hoje aqui no programa. Bom dia, ministro. Muito obrigada ao bom dia, ministro, aqui também, bom dia, ministra. Exatamente, perfeito. E, assim, olha, um abraço a todo o Brasil. Cuidar das crianças e adolescentes tem que ser um compromisso político, um compromisso de um Brasil tão bonito e grande, forte economicamente como o nosso. A presidenta Dilma determinou essa prioridade. Nós vamos cumprir e cada vez mais mudar para melhor a vida das crianças do Brasil. Obrigada, gente. Um abração. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto